Me chamo Emmanuel Borges, sou técnico de processo neste momento, fazemos desenvolvimento de processo, também damos suporte à equipa de tecnologia, suporte da produção também e a engenharia de processo. Nós iniciamos aqui o nosso dia a dia com uma reunião e face às prioridades que são exigidas pela produção e pela direcção, nós avançamos com os ensaios. Falamos um pouco da segurança, do processo do dia anterior e começamos a executar o nosso trabalho. O modo de atingir o nosso objetivo é fechar os ensaios e os testes e relatórios. Foi uma oportunidade que eu tive, gostei da formação e ao longo do tempo fomos aprendendo, fomos adquirindo alguma experiência e depois foi o começar de um projeto do zero. Nós primeiro tínhamos que aprender o processo e adaptarmos e todos crescermos para melhorar sempre no dia a dia. Com humildade é muito fácil, as pessoas entram com humildade e vão receber mais. O respeito pelos outros e o respeito pelo processo e pela organização, isso é muito importante, o querer e ter ambição. Para ser um bom técnico é preciso dedicação, responsabilidade e ter vontade, o querer.